Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vou te contar quem morre nos próximos capítulos de Pantanal, mas já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Tenório, Murilo Benício será vítima de uma grande tragédia familiar. Tudo começará quando ele contratar um pistoleiro para matar Maria Bruaca, Isabel Teixeira, Alcides, Juliano Casarré e a família Leôncio, que acolherá o casal após o relacionamento deles vir à tona. O criminoso acabará avaliando José Lucas, Irandir Santos, que ficará desaparecido. A essa altura, Suleika, Taline Borges e todos os seus filhos estarão no Pantanal. Roberto, Cauê Campos, então, começará a descobrir todas as sujeiras do pai, inclusive que ele pode estar envolvido com o sumiço de José Lucas, após flagrar o pistoleiro armado na fazenda e confrontá-lo. Com medo de que o rapaz possa entregá-lo, o criminoso decidirá matá-lo e para isso inventará uma desculpa de que irá acompanhá-lo num passeio pela região. Os dois sairão de barco e no meio do caminho velho do rio, dos Mar Prado, aparecerá na forma de Sucuri e partirá para cima do homem. Ele acabará caindo no rio. Ela vai me matar! Me tira daqui! Ele gritará desesperado. Roberto, então, começará a puxá-lo de volta para o barco, mas ele ficará nervoso e acabará fazendo com que o rapaz também caia no rio. Em seguida, o homem, em desespero, se agarrará ao garoto para conseguir subir no barco. Já na embarcação, o criminoso deixará Roberto na água, fazendo com que ele morra afogado. Como será que Tenório vai reagir a essa tragédia? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa morte.